E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para uma sessão de cinema, só que aqui em casa eu consegui duas poltronas do Cinemark originais. Elas precisavam de reforma e eu vou mostrar para vocês todo o processo. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Encontrei essas poltronas de cinema pelo Marketplace. Eu já estava à procura de poltronas de cinema há um bom tempo, mas eu encontrava apenas aquelas mais antigonas assim. Então eu vi o anúncio do Alex e resolvi levar essas daqui, mesmo sabendo que teria que dar uma reformada. Mas o modelo é mais moderno e fizeram uma base para elas pararem de pé, sem precisar chumbar no chão, o que seria impossível no meu caso. As duas saíram por R$ 200,00. Eis as poltronas aqui. A gente teve que desmontar todas para caber dentro do carro. E mesmo assim foi bem apertadinha que elas ficaram. Mas pelo que vocês podem ver, elas estão no estado um pouquinho, né? Precisando de uma bela reforma. Então o que eu vou fazer agora? Levar para a estofaria e vamos reformar as cadeiras para ver como é que vai ficar. Vem comigo! A minha ideia inicial era reformar em casa mesmo. Mas analisando assim com mais calma, vi que precisaria de muito mais espaço para desmontar tudo e repintar. Então eu resolvi levar para um lugar que pudesse fazer tudo, que já me entregasse pronto, reestufada, pintada. Aí então eu resolvi levar na estofaria que eu conheci pelo Face, a Estofados Martins, em Alvorada, aqui na região metropolitana. Vi os trabalhos deles de reformas, de estufados e gostei. Então nem tirei as cadeiras do carro e já levei direto para eles darem uma olhada. Os encostos foram montados para análise do serviço e em quatro dias eu já poderia retirar. Como estavam enferrujadas na base, o ferro deveria ser lixado e repintado com tinta spray preta. Escolhi a cor vermelha em tecido aveludado para lembrar mais aquelas poltronas clássicas de cinema. Só que com design mais moderno. Originalmente elas eram revestidas em couro preto, mas eu resolvi dar um pouco mais de cor. E o curioso. O curioso é que estava em cada assento a plaquinha de registro patrimonial original do Cinemark. Com o número de série ou um item. Aí eu pedi para eles não tirarem isso, pois torna o item original e curioso. Ah, e outra razão para esse tipo de poltrona são os apoios de copos. Que as mais antigas não possuem isso. E outra razão para esse tipo de poltrona são os apoios de copos. Como a base é de ferro, eu resolvi colocar aquelas placas emborrachadas no piso. Só que sem colar no chão. Apenas para o ferro não escorregar ou derrapar no piso de madeira. Isso deixou ainda mais interessante o resultado final. Eu usei placas de 50 por 50 e cada uma saiu por R$19,99 na Leroy Merlin. Pessoal, a expectativa é alta. A gente está agora indo lá buscar as poltronas do Cinemark. A gente está muito curioso para saber como é que ficou o resultado que vocês estão acompanhando aqui nesse vídeo. Então segue a gente e vamos lá. Aparentemente uma sala de jantar normal. Com mesa, cadeira, mas um pequeno detalhe... Que faz a magia do cinema acontecer. Pessoal, eu tenho aqui atrás de mim um telão de 106 polegadas widescreen. Ele tem 2,35 metros de base por aproximadamente 1,32 de altura. E uma grande imagem exige um grande som. Eu tenho aqui em cima o Home Theater 5.1. Aqui a caixa central e os frontais esquerdo e direito. E no fundo eu tenho as caixas de surround. E para aqueles filmes de explosões e músicas, aqui embaixo um subwoofer. Então vamos mostrar tudo isso funcionando. E claro, o lugar onde eu curto todos esses filmes. Vem comigo! O desafio inicial é usar um telão em um espaço pequeno. Então coloquei a tela ao lado oposto da TV. Então é só retirar as cadeiras para eu ver o filme no telão. Então também tive que comprar um outro Home Theater. Eu comprei esse da Sony, o E2001 para colocar com projetor. Pelo Marketplace consegui um por R$ 350 e reproduz Blu-ray 3D também. Uma pena o projetor não ser em 3D, mas pelo preço valeu a pena. O projetor eu encontrei pelo Mercado Livre mesmo. São aqueles projetores da China. A marca eu nunca ouvi falar. Sharp Graph, modelo L700. Ele tem tecnologia de 3 LCD, o brilho de 4.200 lumens, 15.000 por 1 de contraste, resolução nativa de 1.280 por 800p e suporte a 1.080p. E ainda vem com duas entradas HDMI, duas entradas USB, uma entrada de vídeo composto para ligar o meu videocassete ou outros equipamentos analógicos. Tem também uma entrada VGA para computador e ainda tem saída de áudio P2. Esse modelo não vem com Android, Wi-Fi ou conversor digital interno como o modelo superior dele. Mas no meu caso não é necessário, pois eu vou usar exclusivamente para filmes em DVD e Blu-ray. Curto muito 3D. Então 3D, YouTube, Internet, VHS, eu vejo pela minha TV mesmo. Já usei vários tipos de projetor, mas eu escolhi testar esse por ser um projetor de LED, ou seja, a lâmpada dele, de acordo com o fabricante, dura até 80 mil horas, ou seja, uns 21 anos, contra as 3 ou 6 mil horas de um projetor de LP tradicional. Ele é um pouquinho barulhento se for comparar um mais caro, mas ele me saiu por apenas R$ 1.411,95. Claro que se eu fosse comprar direto da China, sairia pela metade do preço. Mas como eu já tinha feito isso ano passado e até agora não recebi, eu resolvi comprar um outro por aqui. Mas o resultado final pessoal me agradou muito. Aqui na filmagem infelizmente perde o brilho, a luminosidade, mas ao vivo as imagens realmente são bem nítidas. O filme em DVD fica perfeito e o Blu-ray vira um cinema de tão nítido. Você não enxerga pixel nenhum, é só nitidez. Ele abre uma tela que vai de 40 até 150 polegadas. Ele pode ser instalado no teto, na mesa. Ele pode projetar na frente ou atrás da tela, mas nesse último caso tem que ser uma tela especial para retroprojeção. O controle de trapézio é manual, só que não afeta o foco nas bordas, como alguns modelos semelhantes a ele. Tudo fica bem nítido mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês o que torna esse cinema mais especial ainda. As poltronas do Cinemark prontas. Olha só como elas ficaram. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. E é isso aí pessoal. O que vocês acharam do meu Cineminha Particular? E vocês também tem um Cineminha em casa? Coloque aqui embaixo nos comentários. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com outros cinemaniacos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho